Bem, agora um vídeo de modelo anatômico. Mas eu recebo muita pergunta, porque sempre tem aquilo no consultório, um vídeo meu tem modelos anatômicos, eu tenho muitos modelos anatômicos. Tem uns que ficam no consultório, que às vezes troca, tem uns... De cérebro eu acho que eu tenho uns três ou quatro modelos anatômicos, um pequenininho e três maiores, que nem esse aqui que está aqui. Tem modelo de coluna também, modelo de músculos da cabeça e o crânio. Vou mostrar aqui pra vocês, e porque eu acho interessante, né? Na neuro você tem uma dificuldade muito grande de conseguir, às vezes, material pra você estudar. Então muita gente reclama, porque fala assim, Ah, Júlio, eu vou estudar par crâniano, eu vou fazer isso, eu vou estudar só por livro, vale a pena ter modelo anatômico? Vale a pena ter modelo anatômico. Eu uso muito nas entrevistas também que eu levo, então acaba por isso que eu tenho uma quantidade maior de modelo anatômico, porque é muito difícil às vezes você explicar uma coisa de neurocirurgia, até pro paciente sem demonstrar. Então por isso que eu utilizo bastante. E a outra coisa é no momento de você estudar. A peça anatômica com formocultura, às vezes, é difícil, o nervo crâniano fica solto. Quem já frequenta o laboratório sabe o que eu estou falando, né? Mas, ou você que foi estudante já rodou na parte de neuroanatomia. Então os modelos anatômicos ajudam a consolidar. Então desde a época da faculdade eu já tinha. Depois que eu fui mostrar pra paciente, falar de cirurgia, eu aumentei mais ainda a quantidade de modelos anatômicos. Esse aqui de crânio eu gosto muito mesmo, porque ele ainda vem com as numerações. Vocês podem ver que eu tenho muita aula aqui minha, que eu utilizo esse aqui pra mostrar. Porque eu gosto dele, porque tá vendo? Ele vem aqui com os números, tá vendo? Esses números, então tem forame, tem tudo. E aqui é a mesma coisa, a mesma forma que o paciente, né? Poxa, ele vai se submetido à crânio a tomia. Ele quer entender o que tá acontecendo com ele. Então muitos deles perguntam, e eu acho que o fato de eu mostrar no modelo anatômico, tem pessoas que dizem que assusta, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas, elas são curiosas pra saber o que vai ser feito, o que tá acontecendo, porque ela tá sentindo aquilo mais altinho, porque aqui ficou fundo, como é. E aqui tem os músculos, que eu tenho também, gosto de mostrar muito pro paciente, porque eles às vezes falam, Ah, Júlio, tô assistindo formigamentozinho depois da crânio tomia, eu sinto isso. Então é a mesma coisa. Porque ele tem um músculo e tem toda a demarcação. E pra você estudar também, eu acho fantástico. A outra coisa que muita gente me pergunta, aqui eu tenho da coluna cervical, tenho dois da lombar. Aqui eu botei pra ilustrar, mas o da coluna cervical, tá vendo? Mesma coisa. Poxa, o paciente assinuador, ele quer entender porque vem pro braço, o que é que vai fazer, como é que é um RNA de disco. Então esses modelos, por isso que eu tenho muito modelo anatômico. E muita gente pergunta, Ah, Júlio, como é que você faz? Onde é que consegue? Mercado Livre tem muitos. Bota lá, modelo anatômico, você encontra. E os sites da China também tem muitos desses. Então alguns eu pedi aqui, outros eu pedi de outro local. Então o tempo todo eu fico vendo, às vezes eu encontro um bom, e às vezes troco o que eu já tenho. Por isso que eu tenho essa quantidade, tá bom? Mas eu sugiro a todo mundo. Principalmente quem já foi especialista ou quer fazer uma área, ter isso pra ilustrar, pra aprender, e quem é estudante. Porque é uma forma a mais. Você vai estudar pelo livro, você vai estudar pelo laboratório, que tem a peça informal, não é uma coisa excluir a outra, é um somatório, tá bom? E depois você for profissional pra explicar o seu paciente. Obrigado, abraço.